Fala galera, tudo bom? Aqui é o Léo e tá começando mais um vídeo do Patrono e é mais um episódio do quadro Bisbilioscópio. É meus amigos, esse quadro que tava praticamente morto, tá ressurgindo das cinzas, tipo uma fênix, maluco, alçando o voo. Os últimos dois vídeos desse quadro foram muito bem, tiveram muitas visualizações, muitos likes, muitos comentários e por isso a gente tá trazendo mais pra vocês. É por isso que a gente sempre fala da importância de dar o like no vídeo caso vocês gostem, obviamente. Porque é basicamente no número de likes que a gente tem esse termômetro, se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, se precisa mudar alguma coisa ou se o melhor mesmo é desistir e apagar o canal porque eu sou um lixo. Mas enfim, aparentemente vocês gostam muito do Bisbilioscópio e eu queria começar o episódio de hoje com uma pergunta. Vocês sabem por que que os duendes não podem usar varinha? Será que eles não conseguem? Será que é uma tradição dos duendes não usar varinha? Ou será que por causa da altura deles a varinha ficaria parecida com uma bengala e aí eles não usam pra não parecer tão velhos? É uma boa explicação essa, hein? Bota fé. A resposta pra essa pergunta e muitas outras curiosidades vocês vão ficar sabendo depois da vinheta, prontos ou não, expecto, patrono. Bom, vamos lá. Pra começar é bom a gente esclarecer um bagulho que pode ser que muita gente saiba, mas eu tenho certeza que muita gente não sabe. Então vamos começar do começo. O que é uma varinha? Bom, pra responder essa pergunta de forma completa precisaria de um episódio inteiro, que inclusive vai rolar, tá galera? O roteiro pra esse episódio tá no meu PC nesse exato momento. Mas por enquanto vamos responder essa pergunta de forma resumida e focar num ponto que é muito importante pra esse vídeo. A varinha nada mais é do que um canalizador de magia. Ou seja, galera, ela não cria magia do nada. Ela pega e centraliza a magia que já existe dentro do ser que tá portando a varinha. Então o que a gente precisa entender é que nenhum ser mágico precisa de varinha pra fazer magia. Seja ele um elfo doméstico, seja ele um duende ou seja ele um bruxo. Mas então por que os bruxos usam varinha? Porque a varinha é uma invenção europeia e a gente sabe, por exemplo, que os bruxos da África culturalmente nunca usaram e não usam até hoje varinha. Ah, Léo, então beleza, já entendi. Os duendes não usam varinha porque não é uma tradição dos duendes usarem varinha, certo? Na verdade, não. A parada é bem mais complexa que isso, galera. E pra gente entender de fato o porquê dos duendes não usarem varinha, a gente precisa falar um pouco sobre a história dos duendes. E mais importante, a gente precisa desmistificar um pouco essa ideia que muitas pessoas têm dos duendes serem desonestos, malvados ou qualquer coisa do tipo. Porque, velho, vocês vão perceber que a história dos duendes é muito marcada por um bagulho que existe muito na saga Harry Potter, mas que muitas vezes passa despercebido pela gente. O preconceito dos bruxos. Porque sim, cara, os bruxos são seres extremamente preconceituosos e eu não tô só falando do cara que odeia trouxa, nascido trouxa e mestiço. A maioria dos bruxos são preconceituosos. A maioria dos bruxos considera qualquer ser que não seja bruxo como um ser inferior. A gente muitas vezes não percebe isso porque tanto os livros quanto os filmes de Harry Potter foram feitos na visão de um bruxo, que é o grupo dominante do mundo mágico. Os preconceitos não afetam eles. Isso, inclusive, é importante pra gente refletir que a visão de mundo que a gente tem e que a gente foi criado, muitas vezes impede de ver o preconceito que tá do nosso lado. Mas que ninguém liga porque sempre foi aceito e o mundo sempre foi assim. Mas não é porque o mundo sempre foi assim e sempre foi preconceituoso que precisa continuar sendo. E não é porque a gente sempre pensou e agiu de uma forma que a gente precisa continuar pensando e fazendo as mesmas coisas. É muito importante a gente se manter em constante aprendizado. E pra isso é preciso a gente prestar atenção no mundo ao nosso redor. É preciso ouvir as pessoas e principalmente as pessoas que são afetadas por um preconceito. Porque o Harry, por exemplo, só se compadece com toda a questão dos elfos domésticos porque ele conheceu a história do Dobby. Porque senão, muito provavelmente, ele ia crescer como tantos outros bruxos falando que Ah, elfo é feito pra servir os bruxos. Esses elfos domésticos de hoje em dia só reclamam, mano. Nunca vi geração de elfo mais mimimi. O mundo de hoje em dia tá muito chato, mano. O bom mesmo era antigamente. Antigamente os trapalhões faziam piada com o elfo e ninguém nem ligava. Hoje em dia você não pode nem chamar um elfo de escravo. Enfim, né, mano? Fica aí a dica de reflexão pra quem tiver interessado. Mas enfim, vamos voltar à história dos duendes, né? Como a gente disse, os bruxos sempre consideraram os duendes como seres inferiores. Mas diferentemente dos elfos domésticos que sofreram uma lavagem cerebral tão forte a ponto de achar que foram feitos pra ocupar esse lugar de inferioridade na sociedade, os duendes sempre se incomodaram com essa visão que os bruxos têm deles. E isso resultou em inúmeras rebeliões de duendes durante toda a história. Por exemplo, uma que rolou no século XVIII e foi responsável por imortalizar o duende Urgui o Impuro nas cartas de sapo de chocolate. Teve também uma rebelião que rolou em 1752 e resultou na saída do ministro Albert Butte do poder. Mas talvez a mais importante pra gente falar nesse vídeo seja a revolta dos duendes que rolou em 1612 no nosso conhecido vilarejo de Hogsmeade. Porque muito provavelmente essa revolta de 1612 é a responsável pelos duendes não poderem usar varinha até hoje. Isso porque em 1631, apenas 19 anos depois da revolta dos duendes, o Ministério da Magia, que na época ainda se chamava Conselho dos Bruxos, colocou em vigor a cláusula 3 do Código para o Uso de Varinhas. A cláusula diz o seguinte, eu vou ler aqui nas palavras do Amos Diggory, pai do Cedrico, em Cálice de Fogo. Nenhuma criatura não humana tem permissão para portar ou usar uma varinha. Ou seja, galera, por causa de uma lei criada por um conselho de bruxos, nenhum duende, elfo doméstico, centauro, gigante ou qualquer outra criatura que não seja um bruxo tem direito de usar uma varinha. Mas é isso aí, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, velho, não esquece de apertar o like aqui embaixo, sério mesmo, não custa nada e ajuda demais a gente para a gente saber se está no caminho certo. Além disso, se possível, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, mano. Manda para os amigos no Twitter, Facebook, WhatsApp, manda para o crush no WhatsApp, que tal? Vai que o seu crush também tem essa dúvida do porquê os duendes não podem usar varinha e aí já é um começo de conversa, né, mano? Daí pra frente e só amor, só amor. Também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho do lado do botão de se inscrever para receber notificações dos nossos vídeos logo que eles são lançados. Também não se esquece de acessar o patrononet.com, nosso portal de notícias e colunas de Harry Potter, o link está aqui embaixo na descrição. E também comenta aqui embaixo outras dúvidas que vocês têm sobre a saga Harry Potter que quem sabe elas podem ser respondidas no próximo Biblioscópio. Mas por enquanto é isso aí, galera. Tchau e... Nox! 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 Obrigado.